Bom dia a todos. Estamos iniciando o webinar de resultados da IRANI do quarto trimestre de 2022 e fechamento dos resultados de 2022. Meu nome é Sérgio Ribas, sou diretor-presidente da IRANI. Estão comigo os demais diretores, o Divan Cagni, diretor de administração, finanças e relações com investidores, Fabiano Oliveira, diretor de pessoas, estratégia e gestão, Lindomar Lima de Souza, diretor do negócio embalagens sustentáveis e Henrique Zugman, que é diretor dos negócios papel para embalagens sustentáveis, florestal e resinas sustentáveis. A reunião pública de resultados está no modelo de webinar, na qual os participantes têm o microfone e o vídeo fechados. Iniciaremos com a apresentação dos destaques do ano, dos resultados do trimestre e dos resultados do ano. Ao final, estaremos à disposição para perguntas. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat ou podemos abrir o microfone, se assim desejarem. Está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção Translate no Zoom. O webinar estará gravado e disponibilizado nos dois idiomas, no site de Relações com Investidores da IRANI. Vou compartilhar aqui a apresentação. Muito bem, então entrando aqui nos resultados de 2022 e do quarto trimestre, em 2022, aqui os principais destaques. Nós fechamos com uma receita operacional líquida de R$ 1,686,666 bilhão, 5% superior à receita operacional líquida de 2021. Um lucro de R$ 378,210 milhão, 32,6% em relação a 2021. O IBDA ajustado de R$ 537,988 milhão, 8,9% em relação a 2021. Os investimentos da plataforma GAIA, já desembolsados, de R$ 711,443 milhão, até o mês de dezembro. Fechamos o ano com uma alavancagem de 1,38%, um custo da dívida nos últimos 12 meses de 13,8% e um retorno sobre o capital investido nos últimos 12 meses de 23%. Entrando nos números do quarto trimestre, nós fechamos o trimestre com uma receita operacional líquida de R$ 408,410,1 milhão, 1,4% abaixo da receita que nós obtivemos no quarto trimestre de 2021, impactado principalmente pelo negócio de resinas sustentáveis, vou falar um pouquinho mais à frente. O IBDA ajustado de R$ 119,236,1 milhão, 11,1% em relação ao quarto trimestre de 2021, menor, né? E um lucro líquido de R$ 85,919,35,7% superior ao quarto trimestre de 2021. E os investimentos que nós desembolsamos da plataforma GAIA no quarto trimestre foram de R$ 98,388,000. Entrando um pouquinho mais detalhes, a nossa receita, então, ela ficou 7,5% abaixo do terceiro trimestre, 1,4% abaixo do quarto trimestre de 2021, perfazendo aqui R$ 408,410,1 milhão. O IBDA ajustado fechou em R$ 119,236,1 milhão, uma margem de 29,2% no quarto trimestre. Esse número é 11,1% abaixo do que nós fizemos no quarto trimestre de 2021 e 13,2% abaixo do terceiro trimestre. Essa queda, ela é devida aos resultados do negócio resinas e também a sazonalidade do último trimestre, né? O mês de dezembro acaba sendo sempre um mês um pouco mais fraco por conta dos feriados, mas o maior impacto em termos de IBDA de um ano para o outro foi, de fato, o negócio resinas. O lucro líquido fechou o trimestre com R$ 85,919,000, ele veio abaixo do terceiro trimestre, em função da receita menor, 10,1% abaixo, mas 35,7% superior ao quarto trimestre de 2021. Quando a gente olha aqui o negócio específico de embalagens sustentáveis, os números da Empapel no quarto trimestre, houve uma queda de 0,6% em relação ao quarto trimestre de 2021, e uma queda de 8,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022, no mercado como um todo, fechando aqui com 973 mil toneladas no quarto trimestre de 2022. Desculpe, 973 mil toneladas, exato. E no ano nós fechamos com o quarto trimestre aqui com 1 bilhão 877 milhões de metros, 0,1% acima do quarto trimestre e 8,1% abaixo do terceiro trimestre. No nosso caso específico, nós tivemos uma alta de 8,2% em relação ao quarto trimestre de 2021, em função do aumento de capacidade que nós tivemos na Embalagem Santa Catarina, crescimento que nós obtivemos ao longo do segundo semestre do ano passado, mas esse número ficou 13,3% abaixo do terceiro trimestre. Em metros quadrados, 3,9% acima do quarto trimestre de 2021 e 14,4% abaixo do terceiro trimestre, fechando com 79,307 mil metros. Em termos de preços, nossos preços tiveram, numa comparação anual, fechamos aqui em 7.543, uma queda de 6% em relação ao quarto trimestre de 2021, fortemente influenciado pela queda das aparas, que tiveram uma redução próxima de 25% em relação ao quarto trimestre de 2021, e 2,1% superior ao terceiro trimestre. Então, nós tivemos ao longo do semestre alguns reajustes de preços, e isso foi bem importante aqui para o resultado do negócio em embalagem no quarto trimestre. Em metros quadrados, tivemos uma queda menor de 2,1% e uma elevação de 3,6% do terceiro para o quarto trimestre. Quando nós entramos no negócio papel para embalagens sustentáveis, que é o papel que nós vendemos diretamente no mercado, houve uma queda aqui de 6,5% em relação às vendas que nós tivemos no quarto trimestre de 2021, com 30.216 toneladas. Essa queda se deve principalmente à parada que nós tivemos da máquina 2, a máquina 2 parou no mês de setembro, outubro, então pegou um pouco do quarto trimestre, e com isso a gente teve aqui uma elevação pequena de 0,1% em relação ao terceiro trimestre, mas uma queda de 6,5% em relação ao quarto trimestre do ano passado. E tivemos uma venda praticamente estabilizada aqui de papéis para embalagem rígido, nós vendemos apenas 5.831 toneladas, que são papéis para papelão do lado que nós vendemos no mercado. Os preços médios dos papéis para embalagens flexíveis, que são os papéis para saco, tiveram uma evolução muito boa no ano passado, nós conseguimos uma reposição de 16,2% de preço, e 5,3% em relação ao terceiro trimestre. Nós fizemos um ajuste de preços a partir do mês de outubro do ano passado, e que está se consolidando no primeiro trimestre desse ano, então isso foi bem importante aqui para a rentabilidade desse negócio. E o preço médio das embalagens rígidas, que são papéis para papelão do lado que nós vendemos no mercado, teve uma queda de 6,1%, mais uma elevação de 7,3% em relação ao terceiro trimestre. São papéis à base de aparas, então são fortemente influenciados pela queda de aparas, próximo de 25% no ano. Aqui uma visão das aparas, ou a evolução do preço de aparas da Angut, de 21,9% em relação ao quarto trimestre, essa aqui é uma visão de mercado como um todo, e uma queda de 1,3% do terceiro para o quarto trimestre. No nosso caso específico, nos preços FOB, nós tivemos uma queda de 24,6% em relação ao quarto trimestre, e 1% em relação ao terceiro trimestre, fechando em R$ 782,00 por tonelada. As aparas, elas continuam com uma trajetória de leve queda, conforme os números divulgados pela Angut no início do ano, no mês de janeiro também houve queda, e prossegue essa tendência de leve queda no mercado, em função do retorno das expedições do segundo semestre, e também uma maior inserção de papéis de fibra virgem no sistema, o que faz com que o mercado de aparas siga bem ofertado. No caso nosso, o preço CIF, nós tivemos uma redução de 20,4%, 19,5% em Minas Gerais, Santa Catarina 20,4%, em Minas Gerais, 19,5%, Irani total 21,2%, e uma elevação aqui no preço de 8,7% do terceiro para o quarto trimestre, em função do mix regional. Quando nós entramos no negócio de resinas sustentáveis, esse é um negócio de exportação, em que nós tivemos, principalmente no segundo semestre do ano passado, um desempenho aquém das nossas projeções, em função, principalmente, do mercado chinês, pela parada, em função da pandemia, houve queda nos preços internacionais e também nos volumes. Com isso, nós tivemos uma queda aqui de 29,9% e 24,6% em relação ao terceiro trimestre, fechando em 2.279 toneladas. Os preços também, eles caíram em função dessa situação mundial, 9,8% no terceiro trimestre, 26,5% em relação ao quarto trimestre de 2021, e o preço da terebentina, da mesma forma, 29,6% em relação ao quarto trimestre, e 8,2% em relação ao terceiro trimestre de 2022. A boa notícia é que a gente já percebe, nesse primeiro trimestre de 2023, uma recuperação nos volumes de vento, os preços ainda estão sofrendo, mas com o retorno da China, aos poucos, a gente está vendo esse mercado com um pouco mais de demanda no primeiro trimestre de 2023. O mercado de resinas acabou sendo o negócio que teve uma redução de EBITDA importante em relação a 2021, que acabou afetando o EBITDA da empresa como um todo, porque os outros dois negócios acabaram tendo desempenhos melhores que nós tivemos em 2022. Quando nós entramos nos resultados específicos de 2022, nós tivemos uma elevação, como eu falei no início, de 5% na receita, fechando em 1,687 bilhão, 8,9% no EBITDA anual, com 538 milhões, e uma margem superior a 2021, fechando em 31,9%. O volume de vendas, em papel, teve uma queda, no volume total de vendas de um ano para o outro, nós tivemos uma elevação de 1,5%, e os nossos preços médios tiveram uma elevação de 1,8% em relação a 2021, mesmo com a queda das aparas, como eu mencionei, ao longo do ano de 2022. Em metros quadrados, o mercado teve uma queda de 1,7%, nós caímos 1,1%, e os preços em metros quadrados, no nosso caso, tiveram uma evolução de 4,2%. Quando nós olhamos aqui o segmento de venda de papéis, nós tivemos uma queda total de 0,9%, papéis para mercado, essa queda se deu em função da parada da máquina 2, vendemos, então, 98 mil toneladas de papéis para embalagens flexíveis, e vendemos 26 mil toneladas de papéis para embalagens rígidas, aqui é a Tessline e Remiolo para o mercado. Preços médios das embalagens para embalagens flexíveis, nós tivemos, então, uma elevação substancial do preço médio de 16,8% em 2021 para 2022, e os preços médios das embalagens rígidas, uma queda de 9,4%, fechando em 4.449, o preço médio de 2022, em função aqui da queda das aparas. No caso do negócio resinas, houve uma queda de volume de 11,8%, 11.005 toneladas de breu e 2.695 toneladas de terebintina. O preço médio do breu no ano acabou tendo uma alta de 10%, muito embora na comparação trimestral ele tenha tido queda, e o preço médio da terebintina, em relação ao preço médio de 2021, uma queda de 14,7%, um preço médio de 18,292 no ano. A alavancagem, como eu comentei, está bem em linha com as nossas projeções, até um pouco melhor. Fechamos o ano em 1,38, com uma boa parte do desembolso da plataforma Gaia já realizado. Então, fechamos com uma dívida total de 1,791 bilhão, uma dívida líquida de 741,920, saldo de caixa de 1,049 bilhão e uma dívida bruta de 1,791 bilhão, com alavancagem de 1,38. 98% da dívida em moeda nacional e 2% em moeda estrangeira, 85% da dívida no longo prazo e 15% no curto prazo. A maior parte da dívida que nós temos é o BNDES direto para a realização dos investimentos na plataforma Gaia, com prazo de 16 anos. O nosso ROIC se manteve no patamar bastante elevado, teve uma pequena queda em função da elevação do custo da dívida, principalmente em função da elevação da taxa Selic, dos investimentos da plataforma Gaia, que nós já desembolsamos e ainda não capturamos os retornos dos principais investimentos. Então, com isso, houve uma pequena queda, mas ainda num patamar muito bom quando comparado a outros players do mercado de papel no mundo. Nosso programa de recompra de 2022, nós lançamos, fechamos o programa de recompra que nós fizemos ao longo, no primeiro semestre de 2021, e lançamos o novo programa no dia 18 de agosto. Já adquirimos 15,13% das 9.833.806 ações ordinárias passíveis de aquisição nesse programa, que vai acontecer aqui ao longo deste ano. Com relação ao pagamento de dividendos, no quarto trimestre nós pagamos 0,09603 por ação, no ano nós distribuímos 158.786.000 em dividendos, 0,639 por ação, um dividend yield bastante robusto de 9,27% no ano. A plataforma Gaia, que é o ciclo de investimentos que nós estamos desenvolvendo no momento, ela está caminhando muito bem, são até agora 10 projetos. O objetivo da plataforma Gaia é endereçar as questões de competitividade das plantas atuais da Iranil. Com isso, nós já definimos esses 10 projetos, temos mais alguns em estudo, mas os projetos que nós estamos divulgando, nesses 10 projetos nós vamos ter um aumento de produção de celulose em 29%, 23% de aumento na produção de papelão do lado e a geração de energia nós teremos um aumento na geração de 56% com o Gaia 1 e com a repotenciação das PCHs, mais 10% e mais 33%, ficando alto o suficiente na geração de energia. Aqui uma visão dos desembolsos, como eu comentei, nós já desembolsamos 711 milhões do 1,39 bilhão que nós já aprovamos no Conselho, 862 milhões líquidos e o investimento que nós realizamos no quarto trimestre, 98 milhões. Os principais investimentos que são o Gaia 1, Gaia 2, Gaia 3, com os desembolsos já acontecendo quase na sua fase final. Quando nós olhamos aqui os cronogramas, estamos praticamente em dia com todos os cronogramas dos principais projetos. Gaia 1, nós devemos partir a caldeira de recuperação ao final desse semestre e aí nós entramos em curva de performance no segundo semestre. O projeto Gaia 2, que é a expansão da Embalagem Santa Catarina, está totalmente concluído, apenas em curva de performance. O Gaia 3, também a máquina 2, ela foi reformada nos meses de setembro e outubro e está em curva de performance, tem tido uma excelente performance já nos primeiros meses. Os Gaias 4 e 5, que são as repotenciações de duas PCHs, nós estamos ainda no trâmite das licenças ambientais. É um processo bastante delicado e moroso, porque envolve toda a bacia dos rios, mas está caminhando bem, nós pretendemos até meados desse ano estar com, pelo menos, uma das duas PCHs iniciando os projetos. Os demais Gaias, aqui o Gaia 6 também está, que é toda a parte de sensorização e indústria 4.0, nas nossas fábricas, todas as nossas fábricas, devemos concluir até o final desse ano e depois entramos em curva de performance. A ampliação da ETE também devemos terminar em 2023. A nova impressora Quartvinco já está operando na unidade de Indaiatuba. A automação do estoque intermediário é um projeto que termina no segundo semestre desse ano e nós temos curva de performance no início do ano que vem. E a aquisição de uma nova impressora, é um novo projeto, uma nova impressora de última tecnologia em que nós vamos conseguir otimizar a produção de caixas na unidade de Santa Catarina. Ela é um projeto novo, com um bom resultado e que vai ser implementado no primeiro semestre de 2024. Aqui, quando nós olhamos o percentual de realização dos projetos, então nós estamos 83% da execução física do Gaia 1, 95% do Gaia 2, 99% do Gaia 3. As PCHs, como eu falei, ainda estão na fase de licenciamento. O sistema de gerenciamento de projetos, 41,5%. A ampliação da ETE, 40%. A nova impressora Quartvinco, 90%. E a automação do estoque intermediário, 26,9%. E a nova impressora, nós estamos na fase de negociação. Aqui, um ponto importante, nós somos uma forte recicladora, constituindo um modelo de negócio inserido em uma economia circular. Nós somos uma das maiores recicladoras de papel do Brasil. Então, nós, nos últimos 12 meses, reciclamos 170.499 toneladas de papel. No quarto trimestre, 61 a 1.386. E o plástico que nós reciclamos, que é o plástico que vem junto com as aparas, reciclamos 1.307 toneladas de plástico nos últimos 12 meses e 379 toneladas no quarto trimestre de 2022. Nós renovamos o período de créditos por mais sete anos do projeto de UMDL, que nós temos os créditos aprovados pela ONU. Então, os 42 mil CCRs estão sendo já, novamente, nós estamos recebendo valores referentes a esses créditos de carbono. Investimos 910 mil em projetos com recurso social, privado e doações nas áreas de cidadania, educação socioambiental, cultura, esporte e inclusão nas comunidades de entorno, além de direcionarmos 3,2 milhões via leis de incentivo para projetos culturais, socioambientais, esportivos e fundos municipais também nas comunidades do entorno. No quarto trimestre, nós tivemos a inclusão da Irani no índice de dividendos da Bolsa, que é o seleto grupo de ações com destaque em função do pagamento de dividendos, que nós tivemos, de forma bastante robusta, com a nossa política de pagamento de 25% ao longo dos trimestres e mais 25% adicionais no fechamento do ano, desde que a alavancagem fique abaixo de duas vezes e meia. E também fomos incluídos no índice de sustentabilidade empresarial, da B3, que reúne aqui as empresas mais bem avaliadas nas práticas de governança e sustentabilidade. E também tivemos 500 mil reais investidos em ações afirmativas, desenvolvimento das lideranças e colaboradores no tema de diversidade e inclusão. Alguns prêmios em 2022 que vale a pena destacar. Nós fomos a empresa reconhecida como a melhor empresa do setor no prêmio Melhores e Maiores da revista Exame. Fomos Great Place to Work em todas as nossas unidades. Somos a oitava melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul, quinta melhor empresa de grande porte em Santa Catarina. e estamos entre as 20 melhores indústrias para trabalhar no Brasil. E também recebemos o prêmio de diversidade às empresas que mais têm pessoas com mais de 50 anos e que têm uma inserção natural nas nossas atividades. Pelo segundo ano consecutivo, nós recebemos o troféu Transparência, figurando entre as 10 empresas com demonstrações financeiras mais transparentes do país, categoria até 5 bilhões. conquistamos o terceiro lugar no prêmio Valor Inovação no tema Sustentabilidade. Ficamos entre as melhores do Brasil na pesquisa humanizadas, entre as 11 organizações que alcançaram o índice A, que é uma pesquisa que foi lançada em 2020, 2021, que nós participamos pela primeira vez. Ficamos entre as melhores em gestão da Fundação Nacional de Qualidade. Nós somos a segunda empresa do Estado de Santa Catarina a receber essa premiação e recebemos novamente a premiação de melhores em gestão no ciclo de 2022. Recebemos o prêmio de exame a melhores do SG em 2022 e terceiro lugar na categoria florestal do Top Open Corpse, que é a conexão das empresas com startups, com o Irani Labs, que é a forma que nós nos conectamos com o ambiente de startups. E o nosso time aqui de relações com investidores, o Divan, que está à frente como diretor de administração, finanças e relações com investidores, o André, que é o nosso gerente de relações com investidores, a Mari, o Vicenzo e a Daniela, que são os analistas, estão aí à disposição dos nossos investidores para qualquer informação, qualquer dado sobre a empresa. Na área financeira, nos apoia o Marcos, que é o gerente de finanças, e o Emanuel. E na área contábil, o Evandro e o Alex, além da Giovanna Buco na área de novos negócios. Então, esse é o time que está à disposição dos nossos investidores. E agora, coloco aqui o nosso time de diretores à disposição para responder as perguntas que vocês eventualmente tenham aí sobre a apresentação. Divan, contigo. Legal. Bom, antes de tudo, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estar participando aqui do nosso webinar e poder estar interagindo. Fique à vontade para fazer as perguntas pelo chat ou pelo Q&A ou mesmo levantando a mão aqui que a gente abre o áudio para vocês falarem. Nós temos aqui já algumas perguntas. O Guilherme Nipes da XP, ele tem quatro perguntas. Eu vou, acho que eu vou lendo uma por uma aqui, Sérgio, para ficar fácil de responder. Bom, bom dia, Guilherme. Ele diz o seguinte, bom dia a todos. Gostaria de ouvir de vocês as perspectivas para os volumes de Papelão do Lago e Papel para Embalagens para 2023. Se puder, inclusive, comentar em Papelão do Lago quais são os segmentos que têm adicionado maior demanda. E aí ele tem mais três aqui. Eu acho que eu vou ler as três. Não, acho que vamos responder uma a uma, senão a gente se perde. É, então vai lá. Então, sobre essa primeira, a gente trabalha com as projeções que a BPO divulga, a BPO trabalha com a Fundação Getúlio Vargas e eles trabalham com três cenários. Um cenário mais otimista, um cenário moderado e um cenário mais pessimista. Para o cenário moderado, a estimativa é de um crescimento de 2,6% para 2023. Então, o mercado nesse primeiro trimestre ele vem um pouco mais fraco, que nós sentimos no mês de dezembro. Mês de janeiro vem um pouco melhor, mas fevereiro a gente sente um mercado um pouco mais fraco, mas esperamos uma recuperação a partir do mês de março e as projeções para segundo semestre elas vêm acima, bem acima do que foi ano passado. Os primeiros meses do ano passado, segundo semestre do ano passado, não foram bons e aí com isso nós devemos ter uma evolução de 2,6% segundo a FGV no cenário papelão do lado para esse ano. Os principais segmentos que têm ganho participação, um deles é o segmento de frigoríficos, que tem tido uma expansão importante nos últimos meses, e aí não sei se o Lindomar tem algum outro ponto a complementar. Perfeito, Sérgio, é isso mesmo, questão de proteína animal, principalmente aves e suínos, que têm tido um crescimento muito forte, janeiro veio com quase 20% acima do que foi janeiro do ano passado, apesar desse cenário um pouco mais complicado em bovino, mas a nossa concentração de proteína animal está em aves e suínos, isso que vem puxando principalmente os volumes da unidade de Santa Catarina. é que a unidade que nós fizemos a expansão de capacidade justamente para contemplar esse avanço que tem tido o segmento de frigoríficos. Bem, a segunda pergunta do Guilherme aqui é, vimos também uma pequena queda nas margens no quarto TRI, e gostaria de entender as perspectivas para o primeiro TRI de 2023 e 2023. Acredito que as margens acima de 25% é o novo patamar da Ireni? Olha, na realidade no quarto trimestre a queda das margens tem muito a ver com os volumes um pouco abaixo no terceiro trimestre e também uma sazonalidade de despesas de final de ano com os ajustes salariais, isso acaba influenciando. Com os aumentos de preço que nós tivemos no trimestre mais os aumentos de papel que nós temos ainda e estão sendo realizados até o mês de março, Henrique pode comentar um pouquinho sobre esse ciclo de aumento de preços, nós devemos manter as margens nesse mesmo patamar que a gente tem divulgado nos últimos trimestres. Henrique, quer complementar aqui? Bom dia a todos. Só complementar que a gente no segmento de embalagens de papel flexível, a gente vem reajustando o preço começando desde novembro do ano passado e praticamente estamos com toda a carteira já passada e tem alguma coisa para passar ainda que vai até maio, junho desse ano, mas aumento de preço que reflete bem o que aconteceu no final do ano passado, principalmente nos papéis de fibra virgem, onde teve uma elevação do custo de madeira, teve o dissídio para todo mundo, então foi um aumento de preço muito bem aceito por todo o mercado e isso vai nos ajudar na margem durante o ano de 23. Legal. Muito bem, a próxima também do Guilherme é sobre resinas, vimos que os volumes puxam o resultado do segmento para baixo, queria entender o que aconteceu aqui e também quais são as perspectivas para o trimestre e para 23. Posso falar aqui, Sérgio? Está contigo. Bom, aqui na verdade no quarto tri de resinas a gente teve uma tempestade perfeita, esse mercado a gente exporta mais para a Europa e para a Ásia, o quarto tri na Europa foi muito ruim em função da guerra Ucrânia e Rússia, então já muitas indústrias já pararam preventivamente, então consequentemente a demanda caiu bastante, e juntando o que o Sérgio comentou no começo da apresentação, quando ele falou da política zero Covid na China, a China é outro mercado extremamente importante, então os dois principais mercados que são os drivers que puxam a demanda desse mercado caíram ao mesmo tempo e por isso a gente teve essa queda de venda e queda de resultado no quarto tri. E a perspectiva para o primeiro tri a gente já percebe uma leve melhora, isso foi ajudado também porque o inverno europeu não foi tão rígido assim, então a indústria da Europa que parecia que ia ser uma catástrofe no primeiro tri não tem se comportado dessa forma e a China está voltando para o mercado, o governo abriu de novo a economia e está voltando para o mercado, então a perspectiva é de leve melhora nesse mercado de resinas. No primeiro trimestre ao longo do ano acho que a expectativa melhora um pouco mais robusta a partir do segundo e terceiro trimestre. Isso aí. Muito bem, a quarta que pergunta o Guilherme, então eu gostaria de entender com vocês também sobre o novo ciclo de investimento no Irani, lembramos do Irani Day que foi comentado sobre esse novo ciclo e gostaria de entender com vocês dado o atual cenário do mercado se isso está de fato sendo discutido se o foco está 100% na plataforma Gaia agora. O foco agora é 100% na plataforma Gaia que nós estamos na fase final dos principais investimentos, o Gaia 1 realmente demandou muito da empresa para que a gente ficasse dentro dos prazos e tentando fazer o máximo possível dentro do que estava projetado em termos de investimentos e a nossa energia está voltada nesse momento para a conclusão dos projetos da plataforma Gaia e também para eventuais projetos que nós estamos estudando que vão complementar a plataforma Gaia. Lembrando novamente que o conceito é endereçar todas as questões de competitividade mais importantes que a empresa tem nas suas plantas. Então, com o projeto da Embalagem Santa Catarina, da Embalagem em Dayatuba e também na planta de papel, nós endereçamos os maiores investimentos, mas ainda temos projetos em Minas Gerais, em resinas, que nós devemos estar complementando o conjunto de projetos da plataforma Gaia. E temos um novo ciclo de investimentos sendo concebido, nós estamos concluindo o ciclo e já pensando no próximo e estamos na fase de estudos para entender aqui o caminho que a gente vai seguir, mas a ideia é nós concluímos a plataforma Gaia até 2024 e lançar o novo ciclo de investimentos em 2025 quando a alavancagem já começa a cair em relação aos investimentos desse ciclo atual. Perfeito. Tem o Amaury Pio que está com a mão levantada. Marício, a Amaury está ouvindo? Consegue falar? Está com o microfone fechado. Eu acho que fechou, então. Bom, se quiser falar só levantar a mão de novo, tá, Amaury? Ele está na mão de novo. Só abri o microfone, Amaury. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Perfeito. Primeiro lugar, que é um prazer enorme estar podendo ouvir vocês. Eu estava fazendo arroz, estava fazendo almoço e pegando alguma coisa. Eu sou um investidor CPF, um investidor medíocre e, assim, faz dois anos que eu comecei a entender a Irani, entender assim, a conhecer a Irani por meio dessas apresentações e fiquei, confesso, que muito feliz de conhecer a empresa a Irani, que até então eu desconhecia. eu tenho dois problemas. O primeiro é que eu estou quebrado e gostaria de aportar mais, porque eu acho que a Irani vai realmente, como já está apresentando e ainda vai, o potencial é muito grande da Irani. Essa é a minha preocupação. A segunda preocupação, eu gostaria de saber de vocês, tendo em vista essa turbulência do mercado varejista, até que ponto essa turbulência que está acontecendo em nosso país de empresas que eram inimagináveis, que poderiam entrar numa recuperação judicial e está acontecendo e parece que isso é apenas a ponta de um iceberg. Até que ponto isso pode interferir no crescimento ou nos investimentos da Irani? Boa, Mauri. Obrigado pelas colocações. Todo investidor para nós é fundamental e importante. Nós temos muito valor para os nossos investidores pessoas físicas. Hoje nós temos quase 60 mil investidores pessoas físicas, então é um grupo muito importante aqui na composição da nossa carteira de acionistas. A Irani tem projetos, é uma empresa do mundo real e evidentemente que as turbulências macroeconômicas acabam nos afetando como afetam a todas as empresas e a gente está sempre monitorando e trabalhando da melhor forma possível para manter a rentabilidade em alta, trabalhando com um pouco mais exportação, um pouco menos exportação, gerindo no detalhe as nossas margens cliente a cliente, produto a produto, mas evidentemente que ninguém fica fora dos percalços da macroeconomia. Agora, numa visão de médio e longo prazo, é uma empresa muito sólida, que tem fundamentos sólidos por ser totalmente integrada, ter sua própria base florestal, ter projetos de investimento previstos com boas taxas de retorno e seguramente é um investimento muito interessante para quem tem uma visão de médio e longo prazo. É difícil a gente falar de curto prazo porque ele está sujeito, evidentemente, às oscilações macroeconômicas de curto prazo. Muito bem. Obrigado, Amorim, pela pergunta. Temos uma próxima que está sem identificação aqui no chat, mas ela é o seguinte, mais ou menos nessa mesma linha, como a possível recessão global e o aumento da inflação mundial como era nem projeto no ano de 23, como o impacto global afeta a empresa como um todo? Olha, é mais ou menos a mesma linha. A gente não tem como prever todas as variáveis que vão ter que enfrentar ao longo do ano. De fato, o cenário macroeconômico mundial é mais desafiador, porém, tem sinais com a retomada da China que o Henrique se referiu de já começar a aquecer um pouco mais o mercado internacional. Mas, evidentemente, a macroeconomia mundial, os canais de importação e exportação e a própria macroeconomia do país, elas afetam os nossos negócios como afeto de todas as empresas que estão inseridas nesse contexto. Então, nós estamos atentos, nossa posição relativa é muito boa no setor, pelas margens que temos, pelos investimentos que estamos fazendo, coincide aí o início, talvez, de uma atividade econômica um pouco mais fraca esse ano com os nossos projetos de investimento entrando em linha e capturando os retornos. Então, a nossa expectativa é de um ano bom de resultados, mas com um pouco mais desafios do que foi em 2021, 2022. Perfeito. A Marina Faleiros, boa tarde. Tudo bem, Marina? Como está a impressão de vocês acerca da demanda neste momento para o mercado, inclusive com parte da exportação de carne brasileira bloqueada? A gente vê muitas fábricas fazendo paradas de mercado. Como a Irani está trabalhando para manter os estoques equilibrados para as paradas agora? Isso está sendo suficiente para manter preços estáveis nos papéis reciclados? Na realidade, as apart... Oi, Marina, tudo bem? A questão macroeconômica nos afeta, como foi colocado, e esse início de ano, de fato, os estoques de papel aumentaram. A gente vem administrando, por enquanto, não temos nenhuma parada prevista, mas estamos administrando. Se tivermos que parar alguma máquina, vamos fazer para que a gente possa controlar os estoques em função de uma demanda mais baixa, mas até aqui não. E no caso específico dos frigoríficos, nós, como o Lindomar comentou, nós estamos no oeste de Santa Catarina e a maior parte das nossas vendas são para o segmento de aves e suínos. Então, nós temos uma venda muito pequena para o segmento bovino e, com isso, a gente acaba sendo muito menos afetado por eventuais embarcos que tem a carne brasileira. Não sei se respondi, Marinho. Muito bem. Aqui tem a Jaqueline e a Tomaz que estão levantadas, se puder. Só abre o microfone, Jaqueline. Tem como abrir o microfone da Jaqueline? Ela está já na... Nós estamos pedindo aqui para... Tem que só aceitar ali para desmutar, Jaqueline. Agora deu. Agora sim. Oi, Jaqueline. Acho que você pode falar já. Está aberto o microfone. Obrigado. quem sabe fazemos... Passamos para outro, mas depois o quanto acerta viu o áudio da Jaqueline. Está bem. Aqui temos então a pergunta do Gustavo ou o Pato. Bom dia. Poderiam comentar sobre o market share da Iranina nos segmentos que atua? O nosso market share em papel gira ao redor de 5%. Nós temos o papel que nós transferimos para as nossas fábricas de papel ondulado. e no segmento de embalas de papel ondulado nós temos uma market share de 4%. Perfeito. O Santiago Santos Gotschall diz o seguinte. O aumento do endividamento já era esperado em função dos investimentos da plataforma Gaia e os índices de alavancagem mantêm-se controlados. O ROIC já se mostrou algo afetado pelas empresas financeiras embora em índices ainda bastante confortáveis. Lembrando que o ROIC é uma métrica operacional a despesa financeira ele impacta pelo aumento da dívida mas é um efeito secundário porque a conta ela é a operação dividido o resultado operacional dividido pelo capital entregado. Então no primeiro momento ela não afeta tanto a despesa financeira. Não obstante dado o cenário econômico incerto seria interessante um comentário adicional sobre projeções de endividamento incerteza do cenário e plano de ação em caso de manutenção ou aumento dos juros no cenário nacional e internacional. Olha, essa gestão nós fazemos fazemos projeções os nossos índices de alavancagem devem permanecer bastante bem controlados até o final da plataforma Gaia e devemos avaliar novos investimentos sempre considerando os nossos níveis de alavancagem procurando ficar abaixo de duas vezes e meia de uma forma conservadora mas eventualmente em períodos de investimento podemos ficar um pouquinho acima disso quando nós ainda não capturamos o retorno dos investimentos que estão em curso mas a nossa política é cautelosa de manter a alavancagem sempre abaixo de duas vezes e meia. E até complementando a gente tem sempre uma preocupação muito grande com liquidez isso nos levou a tomar o recurso foi aquelas debêntures que lastrearam o CRAS em outubro agora do ano passado a gente emitiu 720 milhões de reais viramos o ano com mais de um bilhão em caixa justamente já se preparando antevendo esse cenário um pouco mais desafiador que poderia ser 2023 então nós temos uma alavancagem bem controlada virou o ano com 1.38 como a gente viu vai subir um pouquinho mais conforme termina a execução da plataforma Gaia durante o ano mas e um nível de liquidez bastante elevado sem falar ainda do prazo médio da dívida bastante longo de modo que nas nossas projeções nós não precisamos ir a mercado nos próximos anos para refinanciar ou rolar algum tipo de dívida então a estrutura capital está super redonda e super confortável justamente porque a gente já viveu no passado situações parecidas com o que a gente está vivendo agora e sabe o quão difícil é ter que ir a mercado rolar dívida quando o nível de juros está tão alto como ele está agora muito bem a próxima também é do Santiago é possível um comentário sobre a venda das ações da Rani por parte do controlador realizada recentemente quer falar pode falar é eu posso falar na verdade assim o controlador ele ele está vendendo está vendendo um pouco das suas ações por conta de compromisso financeiro que tem que tem que fazer frente lá no nível das holdings então tem vários ativos e um deles é a participação da Rani então está vendendo uma participação que não é relevante muito pequena para fazer liquidez e fazer frente a esses compromissos mas essa é uma decisão do controlador ou seja é uma visão de fluxo de caixa no nível das holdings do grupo no nível da companhia a companhia está recomprando ou seja nós temos um programa de recompra em andamento e ele consegue teve o programa 1 como o Sérgio mencionou já terminou estamos no programa 2 e seguimos recomprando ações da própria companhia por entender que o valor em bolsa não representa o valor intrínseco da empresa bom o Matias Dietrich também pergunta aqui o que podemos esperar do aumento de receita redução de custo em 2023 do projeto Gaia especialmente fases 2 e 8 após os maiores desembolsos com o projeto Gaia terem ocorrido nos últimos dois anos acredito que os níveis de investimento começam a declinar a partir deste ano na realidade nós temos ainda a finalização dos desembolsos como a gente falou ali acima de 1 bilhão que nós já aprovamos e desembolsamos 711 então temos aí pelo menos 300 milhões a serem desembolsados ao longo desse ano e completando aqui a plataforma Gaia os novos investimentos que serão aprovados evidentemente pelo conselho eles ocorrem em função do nível de alavancagem da situação que esteja naquele momento e desde que tenham retornos em linha com aquilo que a gente acha razoável nesse cenário de juros mais altos perfeito vou abrir o áudio aqui para o Evandro Angesilheiro Evandro Evandro ver se consegue falar só o microfone não sei como o pessoal não está conseguindo abrir bom dia bom dia Evandro bom dia bom dia primeiramente parabéns aí a equipe da Elani pelo belo trabalho que vem desempenhando com a empresa deixando os investidores como eu contentes com os resultados com a valorização e os dividendos que a empresa vem alcançando a minha pergunta é gostaria de saber em relação a quando é que finaliza toda a parte do plataforma da Gaia se é agora no final de 23 que termina todo o investimento nesse investimento da plataforma Gaia e também eu gostaria de saber eu sou de Erechim aqui no Rio Grande do Sul perto onde a Elani tem a fábrica em Santa Catarina eu gostaria de saber se existe possibilidade de um dia visitar a empresa na parte de Santa Catarina obrigado 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 Evandro é claro nossas fábricas estão sempre abertas para os nossos acionistas visitarem só organizar ali com o André que é o nosso gerente de relações com investidores a gente vai ter o maior prazer de receber nossos investidores aí na planta né Henrique então tá bem a plataforma Gaia como nós falamos a maior parte dos investimentos eles são concluídos este ano talvez existam alguns outros que a gente aprove daí sim eles devem se estender um pouco mais mas os investimentos que estão aprovados eles devem concluir quase todos eles em 2023 e só o último investimento o Gaia 10 que deve entrar para início de 2024 todos os demais terminam este ano Evandro pode mandar um e-mail para o ri arroba irani.com.br daí o André e o time da RI organizam a visita tá muito bem aqui o Xim também tá por aqui tudo bem Xim notamos que a Iranista ganhou market share enquanto o mercado está retraindo pode explicar essa dinâmica competitiva e se isso está sendo de forma sustentável obrigado Oi Xim tudo bem na realidade nós ganhamos market share em função da expansão que a gente está tendo em Santa Catarina esse crescimento se deu no segundo semestre do ano passado então na na comparação com o primeiro semestre tem um ganho relevante de volume e a gente prossegue ao longo desse ano aumentando os volumes de Santa Catarina aquela fábrica ela teve um aumento de quase 60% na capacidade da fábrica então nós ainda temos volumes aí para para preencher a capacidade da fábrica de Santa Catarina voltado principalmente como eu falei para o segmento de frigoríficos lá do oeste Santa Catarina carnes de suíno e aves Perfeito o que tem mais a pergunta também sem identificação qual percentual da nova emissão será direcionado para a CAPEX e para a Liability Management eu posso comentar na verdade a emissão ela foi feita com o objetivo de financiar atividades da agroindústria plantio de florestas manutenção de florestas ao longo da vida da operação que são 7 anos obviamente então nós temos que comprovar a aplicação desse recurso nessa atividade mas obviamente o recurso em caixa é fungível e a gente vai administrando ele conforme a melhor o melhor interesse da companhia então a ideia na verdade não é para fazer funding para investimentos essa operação é justamente para fazer o reforço de caixa para enfrentar um eventual período de maior dificuldade ou mesmo para eventualmente fazer o que sim algum liability management mas a gente não decidiu isso ainda nós temos uma debênture lá de 2019 que tem uma possibilidade de ser paga integralmente a partir de julho desse ano de 2023 então é uma possibilidade a gente usar o caixa para essa liquidação antecipar essa debênture porque ela tem um custo mais caro do que esse recurso que a gente captou agora mas como nós temos essa opção e ela não precisa ser definida agora nós vamos aproveitar o benefício do tempo para entender melhor como é que fica o cenário e aí decidir isso no momento oportuno ao longo de 2023 essa opção não é cravada em julho 2023 ela é a partir de julho 2023 então pode ser agosto setembro outubro no segundo semestre então a gente tem também além de ter esse recurso em caixa ter essa posição de liquidez confortável temos também essa carta na mão essa possibilidade de eventualmente pagar ou não pagar essa debênture em função do cenário financeiro do cenário macroeconômico que a gente vive durante 2023 a gente entende que liquidez é fundamental nesse momento essa captação ela acabou acontecendo o ano passado e ela serve tanto aí para fazer um colchão de liquidez se eventualmente tivermos um cenário mais desafiador esse ano e como também para a liability management que o Edivan se referiu bom o Vitor Pollen também está perguntando aqui boa tarde pessoal parabéns pelos resultados principais perguntas já foram respondidas mas pensando em um cenário extremo de gripe aviária no Brasil afetando as exportações como conseguiriam mitigar esse cenário redistribuir volumes para outros segmentos evidentemente se esse setor ele tem uma crise como essa uma crise sanitária ele acaba nos afetando mas nós temos uma participação em um setor alimentício como um todo bastante robusta então grandes contas grandes clientes e que eventualmente pode substituir uma perda de volume que haja em um ou outro cliente isso é da dinâmica nós já passamos por situações de gripe aviária em outros momentos e tivemos que fazer a busca de volumes em outros segmentos nós temos uma competitividade muito boa uma competitividade relativa muito boa o que faz com que a gente consiga trazer mais volumes se necessário em uma eventual crise específica nesse setor é isso Elinomar exatamente muito bem estamos nos minutinhos finais aqui ainda temos algumas perguntas o Leonardo Abud está perguntando o seguinte gostaria de saber como vocês estão sentindo preços de aparas para 2023 e como a dinâmica de preços desse sumo pode impactar os preços finais embalagens o mercado de aparas ele vem em queda desde aquele pico no segundo início do segundo semestre de 21 que elas chegaram a quase 2 mil reais por tonelar e elas vêm numa trajetória de queda primeiro com a a recomposição de toda a cadeia de suprimento de aparas que ela foi muito prejudicada ao longo da pandemia então com a recomposição dessa cadeia os preços já começaram a cair e com as expedições voltando a níveis a níveis bons ao longo do ano nós tivemos uma queda nas aparas a projeção que a gente tem para esse ano é de aparas comportadas com uma leve tendência de queda principalmente por conta da maior inserção de papéis de fibra virgem no sistema os principais produtores de papel de fibra virgem anunciaram encerramento de operação de máquinas de papel reciclado e isso faz com que mais papel fibra virgem seja colocado no mercado interno com isso nós temos um mercado mais ofertado de aparas e o mercado internacional de craft liner ele está bastante turbulento nesse início de ano isso faz com que fique mais papel de fibra no Brasil em substituição a papéis reciclados certo temos mais algumas aqui também uma sem identificação gostaria apenas de pegar um update se o CAPEX previsto para o GAI está dentro do cronograma ou se houve incremento devido à inflação vindo mais forte em alguns componentes nós ainda não fechamos os investimentos de todos os projetos né o GAIA 2 que é o que está praticamente encerrado nós ficamos em linha com o budget não tivemos nenhuma elevação mas a gente vai divulgar esses números fechados provavelmente no fechamento do trimestre o GAIA 1 como é um projeto maior e que envolve materiais construção civil houve aumentos no budget mas nada muito significativo dado o cenário de inflação que a gente viveu mas nós também vamos estar divulgando esses números tão logo a gente feche o projeto e o GAIA 3 também ficou levemente acima mas também no fechamento do projeto a gente está divulgando claro que num cenário mais inflacionário como nós vivemos em 2022 a gente acabou tendo que fazer algumas renegociações principalmente itens que tem uma insumos que sofreram algum tipo de impacto por conta das cadeias de suprimento mundiais e também custo de mão de obra que acabou aumentando bastante o ano passado em função da inflação então isso acabou afetando mas nada de forma substantiva o que altere aqui as nossas projeções principalmente de retorno os retornos dos projetos em geral ficaram melhores por conta dos aumentos de preço nesses últimos anos tendo ficado acima da inflação no caso do papel e também das embalagens perfeito bom Jaqueline que avisou que levantou a mão sem querer tem mais uma tem mais uma pergunta que é não identificada porque a HabitaSul está vendendo já foi respondida né o Gustavo ou o Pato pergunta o seguinte qual o motivo da empresa não utilizar um juros sobre capital próprio eu acho que assim eu posso responder na verdade Gustavo a gente não usa porque dada a estrutura acionária da empresa temos várias empresas que tem participação na LN que tributam o juros sobre capital próprio no nível da holding então acaba que a conta ela não traz muito benefício quando somado a economia que a empresa teria considerando como despesa financeira vis-a-vis a soma dos tributos no nível da empresa no nível das holdings então acaba que essa conta não justifica muito adotar o juros sobre capital próprio essa é a razão no nosso caso ela acaba ficando não favorável para a empresa pouca coisa mas fica não favorável tem que pagar pisco-fins quem tem participação da LN via pessoa jurídica acaba tendo que pagar pisco-fins porque é considerado uma receita financeira o juros sobre capital próprio então essa conta ela não é favorável Flávio Bica também está perguntando aqui o follow-up de investimentos os 300 milhões citados de CAPEX para 2023 na plataforma Gaia não fecham com os dados da tabela apresentada anteriormente que indicava menos de 200 milhões de CAPEX faltantes poderiam confirmar eu acho que essa diferença aqui é do manutenção eu falei a grosso modo mas deixa eu só confirmar aqui os números daquela tabela é que tem 100 milhões mais ou menos de CAPEX aprovados são 1 bilhão e 39 e nós desembolsamos até agora 711 milhões então isso dá 328 milhões desembolso para esse ano e tem o CAPEX manutenção ainda sim o CAPEX manutenção é que nem todo esse acontece esse ano provavelmente uma parte fica para 24 ainda muito bem Alexandre Assal eu fui recebido pelo André equipe na fábrica na ideia tuba espetacular pude perceber a motivação e o foco nas pessoas parabéns legal Alexandre obrigado pelo reconhecimento aqui está o One Plus não tem o nome da pessoa parabéns pelos resultados a possibilidade da Irani se expandir para outros estados brasileiros olha no nosso plano de expansão 2025 eventualmente a gente pode estar avançando em termos de geografia mas na realidade as nossas plantas elas cobrem o mercado sul-sudeste que representa 80% do mercado consumidor de embalagens papel ondulado quando a gente junta ainda o centro-oeste que nós acabamos atendendo com frete retorno e também com a Goiás que acaba sendo próximo da nossa fábrica a gente acaba cobrindo 90% 86% do mercado como um todo o nordeste representa 10% a região norte mais os 2% então é praticamente todo o mercado acaba sendo coberto pelas plantas que nós temos hoje o Bruno Oliveira como vocês consideram uma expansão de papéis e embalagens para a América Latina o foco se mantém no mercado interno mesmo com o Clabin direcionando seus esforços para o mesmo segmento nosso foco de produção de papéis para papel ondulado é integrado nós podemos até vender eventualmente um pouco de papel no mercado mas essa não é a nossa estratégia principal a nossa estratégia principal é produzir papéis reciclados ou de fibra virgem para papel ondulado para transferir para nossas unidades de conversão então qualquer investimento que a gente faça nessa direção de papéis para papel ondulado necessariamente a gente vai estar expandindo também a nossa capacidade de produção e eventualmente se houver sobra a gente pode estar exportando como nós já fazemos hoje tanto para o mercado interno como para a exportação mas não é a nossa estratégia principal a estratégia é a conversão dos papéis papel ondulado nas nossas próprias plantas agora fibra virgem que nós vamos aumentar a produção de papéis de fibra virgem já com a expansão do Gaia 1 vamos ter mais 30% de celulose aí sim é totalmente voltado para o mercado tanto exportação quanto o mercado interno que são papéis que boa parte do retorno do Gaia 1 ele vem justamente da melhoria de mix de papel nós vamos produzir mais papéis de fibra virgem e menos papéis reciclados muito bem aqui já deu o nosso horário nós temos ainda três perguntas acho que vamos responder essas três aí caso alguém tenha mais alguma dúvida por favor manda e-mail para o nosso RI aí o e-mail que eu mencionei ri.irani.com.br que a gente responde aqui também uma sem identificação há alteração no mateamento de risco sobre possível alteração de lei seguindo do governo federal no que tange a exploração de florestas ou áreas já reflorestadas sabe dizer Henrique tá fechado tá fechado olhando assim no curto prazo não tem nada mapeado que vai piorar para a gente a questão de exploração florestal a gente acompanha bem de perto e não tem nenhuma grande mudança que vai nos afetar a nossa produção florestal não de qualquer forma a gente nós estamos aí na somos membros da IBAR e todas essas legislações e alterações que existem nessa área são acompanhadas e a gente age oportunamente quando tem alguma novidade muito bem aqui o Xinho perguntando também a pandemia deslocou os preços de commodities e papéis para cima esses patamares de preços de papel e papel ambulado são sustentáveis no longo prazo olha evidentemente que preços é uma questão de oferta e procura se tem uma recessão muito forte evidentemente os preços acabam cedendo mas a gente tem visto os preços permanecerem levemente abaixo do que eles chegaram em 2022 e nós temos conseguido manter porque a demanda apesar de uma pequena queda nesse início de final do ano passado início desse ano os preços se mantêm na média estáveis tem aqui uma menção do Fernando Castro estou firme aportando na companhia e ainda gostaria de agradecer as camisetas que recebi eu e minha esposa saímos sempre no marketing com as camisetas sou master black belt e gostaria muito de conhecer a empresa quando possível sou aqui de São José dos Campos São Paulo e sempre viajo para Porto Alegre manda e-mail Fernando e ri robinani.com.br pode usar a camiseta usa e marca nas redes sociais marca a Eleni é isso aí bom aqui tem duas perguntas importantes que a gente tem que responder a primeira é estão avaliando alguma distribuição de proventos na verdade está na DF ali a gente pela política distribui 25% por trimestre e como ficamos abaixo de 2.5 vezes dívida líquida então já tem ali uma previsão de distribuir mais 25% do lucro do ano todo passado constituindo 50% de payout que é o que está na nossa política distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio então isso já está inclusive mencionado nas DF e vai ser os 25% adicionais serão objetos de deliberação na Assembleia que vai ocorrer em abril e a última aqui que eu acho que é bem importante é sobre algum grande player está interessado na IRENI qual a chance de ocorrer uma mudança de controle se está não nos falou mas se estão não nos falaram mas não não tem nenhum player nos abordando e nosso projeto realmente é de desenvolvimento e crescimento da própria IRENI com os nossos projetos de expansão orgânicos que é a nossa preferência e também avaliando eventuais inorgânicos que possam que possam milhões de reais em terras que não está reconhecido no nosso ativo por conta da norma contábil que não permite reavaliar terras agora esse é um nós temos que seguir as práticas contábeis enfim então o que a gente fez foi considerar colocar isso ali dentro da nota explicativa para quem estiver lendo a demonstração financeira completa vai notar lá que tem um valor adicional de terras mencionado na nota explicativa mas reconhecer reavaliar nós não temos como fazer isso e não podendo fazer isso também a gente não pode ficar divulgando de uma maneira extensiva que os valores das terras valem mais do que de fato elas são registradas na contabilidade a gente fez constar lá então a gente entende que já é suficiente para o investidor a tempo a todas as empresas que tem base florestal então é uma situação que a gente dá o disclosure nas demonstrações financeiras que ali dá para ver exatamente qual o valor natural das terras muito bem pessoal acho que era isso obrigado pela atenção até aqui e vamos torcer para 2023 nós continuamos animados como eu falei a gente está em uma fase de captura do retorno dos investimentos ainda que a atividade econômica venha um pouco mais fraca nós estamos otimistas com relação ao resultado dele um abraço a todos e até o próximo trimestre abraço pessoal boa tarde abraço pessoal tchau tchau abraço tchau tchau abraço pessoal tchau 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 tchau